A CIDADE NO BRASIL 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 A cid engaged la ventana A CIDADE NO BRASIL E aí Hát akkor sziasztok skacok, a Windows Update újraindította a gépemet IA, mert én nem tettem meg magamtól, és elállította a hangot, mert hogy ugye a Windows 10 és 11-ben se képesek megoldani, hogy egy beállított hang úgy működjön, ahogy kell, ugye Csigmaró? Nem szeretnék nyilatkozni. Azt kell tudni, hogy én Windows 10-en... Nagyon hamar vége lenne ennek az adásnak, én kifejteném a véleményemet ebből. Szóval én Windows 10-en vagyok, ezé pedig a Csigmaró meg Windows 11-en. Maradjunk annyiban, hogy egyikünknél sem tökéletes, amikor a hangbeállításokról beszélünk. Nekem a mikrofont szokta elállítani nagyon gyakran, de most már csekkolom az asztali audiót is, és hogy azt jól veszi föl valami, én nem tudom, hogy ezt miért nem. Szóval, hát az USB-s mikrofon az úgy tűnik, hogy azonosított vált minden egyes Windows frissítéskor nálam. A Csigbarónál is hasonló ilyen mikrofon problémákkal küzdünk, úgyhogy a mikrofon nem megy a Microsoft-nak. Szóval, amit el akartam mondani, hogy egyébként a játéknak így az epilógusába vagyunk benne, ugye ott hagytuk abban a múltkor, hogy beakadt egy küldetésünk, és a beakadt küldetést próbáltuk kiakasztani, amitől nagy nehezen sikerült háromnegyed óra alatt, majd ezek után angol nyelvű lett, azt is visszaállítottuk, úgyhogy most visszállt a gépi magyar felirat, ez az egy küldetés meg ilyen lett, amilyen. És én most gyere idegebe, én most megpróbálnék tovább haladni ezen küldetés soron, illetve hogyha a marad időnk és kedvünk, akkor még akár belenézhetünk majd egy kicsit az online-ba is. Ez a ló, ez bagos. Azt így mondom nektek egyébként, hogy az állandóan mindenbe beleakad. Megcsipte egy bögöl, na. Lehet. Egyébként, hogy megállsz, megállsz, szló. Én itt olyat látok, hogy az emeleten, mintha lenne valami kártyajáték, meg lent póker. Na, ezt akartam megnézni, hogy itt, helló, igen, jó, de mi az emeletre mennénk föl. Van a bácsi kárd már, nyomj a dumát, majd elkártyázza, Egyébként, hogy a bácsi kártyajáték, amit szétvertetek, meg felújítottatok. Egyébként, hogy a bácsi kártyajáték, megállsz, 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 megállsz. Egyébként, hogy a bácsi kártyajáték, megállsz, 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 megállsz. Na csak pedig, most a bácsi kám profits, megállsz E aí? Ok, ok. Pelo menos... 15! Eh! Vêê-me, carol! Póker! 21! Bem, talvez você tenha que me conhecê-la. Vamos ver se você. Um... Mais um dia, diferente dia. Vamos ver se você. 18, tudo bem? Não, 14 aqui. E aí? 19. 19. 20. 20. 12. 19. 19. O que foi isso? Isso é o que eu procurarei. Loge. 10. 20. 12. 20. 19. 20. 20. O que você está fazendo? Eu vou me dar a futebol. O que é isso? Ó, minha mente é muito louvána. E aí, meu irmão, meu irmão, onde está a futebol? É a futebol? É a futebol! É a futebol! Oh, é a futebol! Oh, é a futebol! É a futebol! É a futebol! Ó, simbora! É a futebol! É a futebol, é a futebol, mas, simbora, simbora, sìbora, simbora! És a futebol még, és a futebol még? Ha vagyunk, hogy te vagyunk, ha vagyunk, akkor meg tudod! E a futebol, hogy elhangzik! E a futebol, hogy elhangzik? Az előtt! Hát nem legyen, hogy ez az, hogy lesz. E a futebol, hogy elhangzik? Na Egyébként működik? Oké, ezt is megtisztogatjuk Hogy egy kicsit kevésbé rángassanak a fegyvereink Rájötti azért rángat, mert piszkos? Hát, igen Jó, azt is megtisztogatjuk, ha van még ilyen fegyverolajunk És van Azt mondom, nagyon minimális Nem baj Mindent megtisztítunk Otthon is takarítani fogsz? Na, ne értsünk túlzásokba Oké, vissza, elfogyott a fegyverolaj is Mert hogy valahova idejöttünk Ha látnám, hogy hol a bejárat Üb Jó, akkor foglalkozunk ilyen apróságokkal Már ugorjuk át a kerítést Nem tudja? Hordóra hopp Igen, azért gondolkodok, hogy nem tudja Na, és így Nem tud beugrani Gyökér E aí você trabalha? Você trabalha aqui? Não, eu só passei aqui para divertir. Haha, brincando, brincando. Não vou me ajudar, amigo? Eu sei que isso lê um louco, mas é algum velho velho, eu sei. Fala-me que tem essas casas, que você pode comprar um louco? Não é louco amigo, amigo. A maiores e modernidade. Convêniente, convêniente e custo-eficiante. Que casa você quer? Cada um é totalmente uníquista, mas também o mesmo. Desculpe? Talvez eu vou muito rápido, senhor. Você quer comprar uma casa? Acho que sim. Eu vou dar um luxurioso, totalmente uníquista de casa. Se você quer comprar um luxurioso, eu vou dar um luxurioso. Eu vou dar um luxurioso. Eu vou dar um luxurioso. Ah, sim, nós temos um luxurioso. Desculpe. E eu já tenho um luxurioso. Oh, um luxurioso. É, um luxurioso. É, um luxurioso. E aí, um luxurioso. Você vai dar um luxurioso. E você vai dar um luxurioso para um luxurioso. É tão fácil. Um luxurioso, senhor Martin. Albert Cakes, Esquire, na sua serviço. Um luxurioso. Um luxurioso. O que você faz aqui? Tudo bem? Não sei. Provavelmente. Um luxurioso para uma farmá. Um luxurioso para a carreira, ele disse que a Skinner irmãs estivesse em mais. Um luxurioso para a carreira. Um luxurioso para a carreira, a carreira. Quem são esses dois? Um luxurioso para um luxurioso? Os os luxurioso para nós precisamos. Não conseguimos esse tipo de coisa, Charles. Você quer fazer um luxurioso para a carreira? Não, mas... Esse Skinner vai ficar muito mal. Vamos lá. Devin, você com a minha? Ray, isso é Milton. Jim Milton. Sir, bom para você. Você quer me dar um luxurioso para a carreira. Por que? A melhoria da com a carreira é aquele noruegian garante. Um luxurioso para nós. Você está preparado? Sim, nós estamos preparados. Bom. Porque você está com a carreira. Um luxurioso para um luxurioso para um luxurioso para um luxurioso para? Eu sabia que a caro Neel permane pod, valeiro? Vou eu real um luxurioso para um luxurioso para um luxurioso para um luxurioso. Graças, g Mann coc. Ok, aí. Vi envi bodies umノ salão lá. Mas não pense que o caso não Wolves ama um luxurioso. Segui, você é um negro ou um roxo? Eu acho que você não vai, você não vai funcionar. É, ela é, ela é, ela é, ela não vai falar com você. Eu vi que você está chegando lá, mas não se preocupe. Nós não estamos chegando lá. Oh, sim, eu não sei o que é. Se ele tem um custodial, ele normalmente pode... Ok Apenas Tem um 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 Ne Nem T Enge T Enge T Enge A Te T Enge De Nos Nek De Reim Ó Mas eu sei que você só conhece o nome da sua proteção, e se uma rablóca forte, se sentar lá na frente, se sentar lá em cima, e eu fiz um pedaço, a pedaço, e eles sentar lá no parque de fonte a fonte, se sentar lá em casa, eles disseram que eles não se sentem lá. Fui? Não, o que você não conseguiu aqui, não está lá em cima, tem um pedaço que você tem um pedaço e um pericoló. O que você pode fazer isso aqui, Harry? Você pode se concentrar no sonho. Mas é uma vez a que vsem, mas, o que o que está ficando lá no chão no chão? Atenção! Mas o que está ficando lá no chão lá no chão, é que eu os vivo. Tens o que é a pensar, né? Se eu fico, cuacune, vacune, o chão e o chão emполogou você. Mas quando eu estou ali, eu dou um pouco mais pra casa. Ok, mas... Eu sou um cara que você está aqui, mas se você está fazendo isso? Não sou eu que você está fazendo isso, eu não sei se que eu tenho mais um cara de caso de Nulles, é o caso, apenas um acorde. Ok. O que é que você está fazendo isso? Nulles! Nils! Nils, eu sou eu! Vamos lá, ok... Este é meu parceiro, Jim Milton. Ok, ele ouviu, que você é o melhor. O melhor smith. Ele precisa de algumas ferramentas. Ele construiu uma casa em Peaches. Peaches? Ok... Vásárolni, szeretnénk szarszámokkal. Ok... Na, itt vannak a szarszámok. Úgy látom, ládával együtt kapjuk. Túlmokszak ülni, neve. Oké! Már visszik be a szakérre, meg se kérdeztei mi van. Milyen jó köröskedő helyett, mi ki is szalítja az árra? De nem beszél hozzánk egy árva kibaszott szót se. Oké... Ezt nem beszélni, hogy megtalában a lehetőséget. Nem beszélni, hogy számítani az árra. Már mindig a számítani, a bígatában. Átleti eljönnök, fel a tűnszámokat, Aztán a számításokat. Aztán a számításokat, és a számításokat. Olaj, eljönnök el. Az életek, eljönnök ránk! Az, ugye, eljönnök el. Falei! Falei! Azt mondia, hogy... ...jobbra-hátra is vannak... ...e o que o que acontece?! O que o que acontece?! O que acontece? O que acontece?! O que acontece? O que acontece? Képes! O que nézni? Járkozni érténk! Képes, hogy kapcú. Képes, haszeti képes! Véldi, hogy de megszói! Willard, mint szóra? Véldi legyen, ki a hétték! Képes! Então, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não, eu acho que não tem que ativar a bola com o T-S Certo. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. o 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